É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia, web rádio, conexão local. Deus é show. Devocional de hoje, cada momento é importante. Portanto vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu senhor virá. Os ponteiros parados de um relógio de bolso exposto na Universidade da Carolina do Norte contam uma história angustiante. Marca o exato momento, 8 horas, 19 minutos e 56 segundos, em que Elisa Maicham, seu dono, escorregou e caiu mortalmente em uma cachoeira nos montes Alpes, na manhã de 27 de junho de 1857. Maicham, um professor da Universidade, estava coletando dados para defender sua alegação de que o pico em que ele estava, que agora leva o seu nome, Monte Maicham, era o mais alto a leste do Mississim. Seu túmulo está localizado no cume desta montanha, não muito longe de onde ele caiu. Recentemente, subi aquele pico da montanha e refleti sobre a história de Maicham. Minha própria mortalidade e como cada um de nós tem pouco tempo, relembrei as palavras de Jesus sobre o seu retorno, enquanto falava com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus indica claramente que nenhum de nós sabe o momento em que ele voltará e estabelecerá seu reino para sempre, ou quando poderá nos convocar para deixar este mundo e nos apresentarmos diante dele. Mas Jesus diz para estarmos preparados e vigiados. Tic-tac, o relógio da vida está em movimento. Mas por quanto tempo? Que amemos o nosso misericordioso Salvador esperando e servindo. Como você se prepara para estar com Jesus? Jesus, ajuda-me a estar pronto para conhecer-te a qualquer momento e preparar-me para o teu retorno. Amém. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas. E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é show.